Eu falo com ela sobre qualquer coisa É como se o rosto dela não saísse da minha cabeça Posso até ter um dia ruim, tanto faz um motivo Um dia terrível, mas assim que eu vejo Aquele rostinho lindo Quando me abraço do jeitinho dela Eu a beijo, sinto tudo melhorar Um dia só, segunda só, terça só, quarta só, trazemos sono, Don Juamson, Don Juamson Jesus, na hora beleza é só o solteiro o resto do ano Sozinho, tem ninguém Que me amara O que vou fazer? Sem lar, sem amigos, sem ninguém Aldo e Fanei Aldo e Fanei Aldo e Fanei Aldo e Fanei Olha lá, uma estrela cadente Faz um pedido, Will Não, não preciso Você já é realidade Aldo e Fanei Olha lá, uma estrela cadente 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 Aldo e Fanei Aldo e Fanei Olha lá, uma estrela cadente 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 Aldo e Fanei Aldo e Fanei Aldo e Fanei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho